Oi meus amores, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal, para quem está chegando aqui agora é muito prazer, eu sou a Lucinela Cimento, oi Rian, pessoal hoje estou aqui com uma receita gente, incrível para compartilhar com vocês, vamos fazer um doce de leite com coco cremoso, simples, prático e rápido na panela de pressão, então é incrível e fica pronto assim rapidinho, então a receitinha é simples mesmo, então para começar a gente tem aqui ó, nossa panelinha de pressão, e aqui dentro da nossa panela a gente vai estar adicionando já, olha gente, uma xícara, de açúcar, estou colocando refinado, mas também pode ser o cristal, tá bom? Essa xícara de açúcar a gente vai fazer um caramelo, e também a gente vai estar precisando aqui ó, de 200 ml de leite, uma caixa de creme de leite, duas caixinhas de leite condensado, duas colheres de manteiga ou margarina e 200 gramas de coco ralado, esse é o coco fresco, mas que também pode ser o coco seco, tá? Então nós vamos ali derreter o nosso açúcar, né Rian? Isso. E assim que tiver aquele caramelo a gente volta com vocês. Então ó pessoal, derreti todo o nosso caramelo, olha como ficou, não precisa colocar água, tá? Então ao invés da água a gente vai estar adicionando já ó, as duas colheres de sopa de margarina ó, aí a gente vai pro fogo novamente, e aqui eu já junto o creme de leite, então eu já mostro pra vocês. Então a margarina derretida a gente junta na nossa caixinha de creme de leite, e vamos novamente no fogo esperar derreter, tá? E aí eu já mostro como ficou pra vocês ó, vamos lá. Então ó pessoal, o creme de leite já dissolveu totalmente, agora a gente vai estar juntando aqui as duas caixinhas de leite condensado, tá? E novamente a gente vai esperar dissolver um pouquinho, engrossar um pouquinho, e aí eu já mostro pra vocês. Então ó pessoal, tudo ferveu novamente ó, ficou aquela pasta grossa, agora a gente vai juntar o nosso coco, todinho aqui, também vamos juntar 200ml de leite, tá? Ou leite de coco, como eu não tenho leite de coco, eu coloco leite de vaca mesmo, pronto. Agora a gente mexe, bem mexidinho, e vamos tampar essa panela, tá? E deixar cozinhando aqui. Gente, assim que pegar a pressão, conta 3 minutinhos, tá bom? E desliga, então ó, mexi, absorve bem o coco, ó, agora eu tampo, e a gente deixa ela aqui, pronto. Chegou a pressão, a gente desliga, tá bom? Então eu já volto com vocês. Então ó pessoal, pegou a pressão, então já contei os 3 minutinhos, agora eu vou desligar, e a gente deixa ela esfriar sozinha, tá? Então ó, desliguei o fogo, vamos deixar ela aqui esfriando, depois eu volto com vocês. Então ó pessoal, voltamos, ó, vou abrir aqui com vocês, pra gente ver, e olha esse resultado, gente, que delícia, olha, super cremoso, olha isso. Isso quando secar, né, Rian, esfriar, ele vai ficar bem mais cremosinho, então vou tirar aqui, vou colocar uma vasilhinha ali pra esfriar, pra gente finalizar, tá bom? Então pessoal, voltamos aqui, ó, com o nosso doce, cremoso, ou cocada, como muita gente chama, né, Rian? Gente, deixa eu esfriar por uma meia horinha, vale lembrar que se ele gela, ele fica bem mais cremosinho, mais consistente também, né? Mas tá aqui ó, maravilhoso, dá pra vocês verem que delícia, olha. Então olha isso gente, como fica, né? Fica perfeito, gente, não fácil de fazer tão rápido, né, Rian? Sim. Olha que maravilha, bem cremoso, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, se gostou já sabe, né? Deixa o seu joinha, se inscreve aí no canal, compartilhe, vale muito a pena, né, Rian? É, com certeza. Compartilhar essa nossa ideia aí, é um docinho simples, prático, bem rápido, na panela de pressão em 10 minutinhos, sobremesa incrível. Então é isso, fica com essa imagem linda de hoje, até os próximos vídeos, beijo meus amores. Fui.